Aos russos não interessa, nesse momento, nenhum acordo de paz. Por quê? Porque o tempo conta a favor deles. A indústria bélica deles tem produzido toda a munição que eles precisam, eles têm conseguido testar suas armas, não na parte teórica já funcionava, você tinha que testar no campo de batalha até para poder vender. Vários compradores estão observando a guerra para ver o desempenho das armas ocidentais e o desempenho das armas russas. Então, para a Rússia, nesse momento, não há nenhum interesse imediato em negociar uma paz, até porque existe uma presunção, Betete e aqueles que nos ouvem e veem, de que se a Ucrânia conseguir um período de paz de um ano ou dois, ela vai ser rearmada pelo OTAN para novamente atacar a Rússia. Então, aos russos não interessa que ela seja rearmada. Então, China e Rússia nessas condições, a Índia procurando se equilibrar nesse tabuleiro, a Índia não pode confrontar a China e a Rússia. Por outro lado, ela sabe que os problemas que ela tem com a China são muito graves. Então, tem hora que ela se posiciona mais ao Ocidente, tem hora que ela se posiciona mais ao Oriente. sendo que a Índia, dentro de poucos anos, se tornará a segunda maior economia do mundo ou a primeira junto com a Índia. Então, essa questão resolvida da Ásia, na Coreia do Norte, o ditador está também fazendo um expurgo no exército, ao estilo Xi Jinping, para prepará-lo para a guerra que ele sabe que é iminente e inevitável. Quando a gente vai aos árabes agora, ali no Oriente Médio, a situação em Israel, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, queria fazer passar uma legislação que limitasse o poder da Suprema Corte. Ele teve muitos protestos contra ele, depois eu avisei lá no canal que ele esperaria amansar e faria isso de uma maneira discreta, com menos no calado da noite, no cair da noite. Foi o que ele fez. Ele conseguiu aprovar já a legislação que restringe os poderes da Suprema Corte, dando poderes à parte dos parlamentares. Fez isso, ele estava inclusive operado, tinha colocado marca-passo e tal, mas mesmo assim ele foi lá no parlamento e conseguiu aprovar a legislação. A situação na Síria, no Iraque e no Irã não mudou muito, está um pouco mais tranquila no sentido de confrontos bélicos. E a grande virada que a gente viu ao longo desse tempo é a Arábia Saudita e o seu entorno se virando para o BRICS, para a China, dando as costas ao Ocidente. Os árabes estão, então, se alinhando agora com os BRICS, notadamente Rússia e China, dando as costas para o Ocidente, com quem a Arábia Saudita sempre esteve alinhada. Na África, nós tivemos um problema no Niger, houve um golpe de Estado. Eles são contrários à França, que foi a França que colonizou. Aliás, as colônias francesas na África são até hoje exploradas pela França, que recebe deles impostos, pagamentos, ouro, urânio. E essas ex-colônias francesas têm muitas mágoas da França. Então, essa questão no Niger cortou o fornecimento de urânio em grande parte para a França. A França está tentando recuperar o seu poder na África, o que parece não irá acontecer tão cedo. Até porque aquele Wagner Group, daquela brincadeira que houve lá do pregozinho querendo tirar o Putin, agora a prioridade do Wagner Group é a África. Fizeram a brincadeira, identificaram os inimigos, conforme aquele vídeo que eu fiz num hotel, numa viagem, e mostrei que aquilo era apenas uma brincadeira, como o Xi Jinping fez. O Xi Jinping fez o roteiro, fez, e depois o Putin copiou. Identificou os inimigos, vários já foram anulados, de lá para cá, e agora o pregozinho está se dedicando à África, a partir da Bielorrússia. Muito bem, chegamos então à Europa, a Europa também conflitada, a coluna dorsal, a parte psicossocial da Europa quebrada, muitos imigrantes que não concordam, muitos imigrantes que não adotaram a cultura europeia, tem outra religião, outro entendimento, outra crença. Não existe nada mais complicado para um organismo social do que receber um órgão, um corpo estranho, com o qual ele não tem sintonia. E é o que aconteceu, aqueles distúrbios na França, todos vocês acompanharam, só que não foi na França, e foi muito pior do que foi noticiado. Não foi só na França, foi muito pior, e também ocorreu na Bélgica, Alemanha e vários outros países. A Europa não tem como se livrar dessa situação, de uma maneira, digamos, pacífica. a economia europeia, eu vou só concluir essa questão já, a economia europeia continua do mesmo jeito, a energia caríssima na Alemanha e nos outros países, uma inflação galopante, problemas de abastecimento, enfim, a inflação é provocada pelo aumento do custo de energia e também em função da ineficácia das medidas econômicas na maior parte dos países europeus. Então, na Europa, nós temos um ataque à questão psicossocial muito forte, com os imigrantes questionando todos os valores. Quem quiser ver vídeos na internet, Betete, é só abrir como está Paris e as outras cidades, você vai ver mendigos na rua, pessoas dormindo na rua, não é difícil de encontrar isso na internet. Então, a Europa como um todo, tendo a Alemanha e a França, que eram suas principais molas propulsoras, bastante abalada. Pois não, Betete? Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da saúde Brasil, e Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em Naturopatia, via ensino à distância. Extensão Universitária em Fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão Universitária em Naturopatia, também via ensino à distância. Extensão Universitária em Orto Molecular, mais falacioterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasil.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasil.com.br.